Muito bem, este é o dente de leão, herbácea natural, o perene, com raiz pivotando de 15,25 cm de altura, nativa da Europa e Ásia. O uso, cresce espontaneamente com muita vigor em solos agrícolas e outras áreas sob distúrbios nas regiões sul e sudeste do Brasil, durante o inverno e primavera, quando é considerada planta daninha. Suas folhas são consumidas como salada em algumas regiões. As folhas são melíferas. Esta planta é usada na medicina tradicional desde tempos remotos na Europa. No Brasil é considerada diurética potente, sendo empregada suas aeias e capítulos florais para dores reumáticas, diabetes e inapetência a afecções da pele, hepáticas e biliares, prisão de ventre e astenia. Para distúrbios da função digestiva, estomacal, hepática, biliar, intestinal e prisão de ventre. E como diurético é recomendado seu extrato alcoólico preparado amassando-se em pilão, duas colheres de sopa de raízes e folhas picadas e deixando-se em repouso por três dias. Em uma xícara de chá de álcool de cereais a 75% administrando uma colher de chá diluído e um pouco de água antes das principais refeições. Recomenda-se ainda em uso externo para afecções da pele e do rosto, pruridos, eczemas, escamações, vermelhidão, irritação dos olhos. O seu chá é preparado com uma colher de sopa de raízes picadas em uma xícara de chá de água e fervura por cinco minutos e adicionando-se uma colher de sobremesa de mel após esfriar e coar. Na sua composição química destaca-se a presença de óleo, resina, alcaloides, taraxina, taninos, carotenoides, colina, fitoesterol, sais minerais, principalmente potássio e princípio amargo, taraxina. Muito bom, espero que tenham gostado, por favor se inscrevam no canal, divulguem e continuem assistindo, porque vai ter muito ainda vídeo sobre plantas antidiabéticas. Obrigado, até a próxima.